Um lugar de ensino e de aprendizado. Essa é a tradução para a palavra escola. Mas para nós, também significa família. Há mais de 50 anos, presente na cidade de Mamborê, a Escola Nossa Senhora de Fátima é um dos mais bonitos ambientes de ensino da região. Com localização privilegiada e infraestrutura moderna, a instituição atende alunos de educação infantil e ensino fundamental 1 e 2. Nosso objetivo é despertar a criatividade em alunos e proporcionar experiências capazes de transformar a informação em conhecimento inspirados nos valores e nos princípios cristãos. Para isso, nossos professores estão em constante evolução, sempre buscando mais para compartilhar o que há de melhor no mundo educacional. Tudo o que fazemos aqui é voltado para o desenvolvimento emocional e criativo, colaborando para uma evolução produtiva e buscando sempre aprovação em cada etapa. Juntos, pais, professores, alunos e equipe diretiva, formamos a grande família da Escola Nossa Senhora de Fátima, que se compromete a desempenhar a nobre tarefa de educar o coração humano para a vida, a justiça e a fraternidade. Escola Nossa Senhora de Fátima Educa melhor quem educa com o coração.